E aí galera, quanto tempo que eu não vlogo? Primeiramente, desculpa eu não ter vlogado nesses últimos, sei lá, 90 anos Mas vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente Eu estou na Itália, vou passar um mês aqui E aí eu estou na cidade de Rimini, que é uma cidade romana, foi fundada pelos romanos há 2 mil anos atrás E aí aqui tem o tour, o tour romano, né? Que são mais ou menos 6, são 6 monumentos da época dos romanos, que ainda está de pé E eu vou fazer o tour hoje, peguei o mapa, peguei o mapa aqui e vou fazer o tour Aí eu vou levar vocês Todo mundo está me olhando com cara de, o que essa pessoa está falando? Bom, esse é o primeiro monumento dos 6, é a ponte de Tibério Foi fundada 2 mil anos atrás, é uma das pontes mais velhas do mundo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eles davam discursos, conversavam com as pessoas. E era aqui que a vida no Império Romano acontecia. Nesse negócio enorme aqui. É como se fosse uma praça. Bem grandona. Não existe mais nada daquela época, aqui e hoje. Mas é aqui que era. E aquela estátua atrás de mim que vocês conseguem ver é uma estátua do Júlio César. Júlio César. Bom, eu parei pra uma pausa pro gelato. E eu tô comendo, tomando creme italiano com bacio. Baccio é beijo, né? É um chocolate que eles têm aqui com amêndoas, etc e tal. E tá derretendo, vou parar de falar. Tchau. Andando, se você vir numa linha reta da ponte do Tibério que a gente estava, numa linha reta, chega aqui no Arco do Augusto, que era a entrada principal da cidade na época dos Romanos. Aqui onde fica isso, hoje, não tinha nada. A cidade era murada. Aquele muro ali, ó. Conseguem ver? Aquele muro cruzava, rodeava a cidade toda. E aqui era a única entrada da cidade. O meu cerveja já é a mão toda melecada. Ó. Bom, galera, aqui atrás fica a Porta Montanara, que é o terceiro portão da cidade. Então, aqui atrás fica a Porta Montanara. A minha esquerda fica o Arco do Augusto. A direita fica a Ponte Tibério. E lá atrás fica o rio. Então, os muros da cidade faziam assim e cercavam a cidade aqui com essas três entradas principais. Legal, né? E isso é o que sobrou. Depois desse carro passar. E isso é o que sobrou da Porta Montanara. Bom, isso não tem nada a ver cultura agora, mas, tipo, é engraçado como eu me sinto em casa na Itália. Eu acho que qualquer brasileiro se sentiria em casa na Itália. Não sou eu. Ou talvez qualquer paulista, gente, ali, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se sentiria em casa na Itália. Nunca fui para os outros estados. Não sei como que é, mas é familiar. É engraçado, né? Familiar. E aí, galera? Esse aqui, tô falando baixinho porque aqui dentro tem eco. E aqui é a casa do cirurgião. Que foi encontrada há uns, sei lá, quantos anos atrás, numa escavação. E, aparentemente, nesse lugar aqui morava um médico muito rico. que tinha várias coleções de esculturas, pinturas, etc. e tal. E muitos itens médicos, né? Por isso que a batizaram de casa do cirurgião. E aí, como essa coisa muito velha, de mais de dois mil anos aqui, fecharam nessa cúpula. Essa cúpula interessante aqui, toda de vidro. E aí dá pra ver, ó, as coisas aqui. Isso aqui deve ser o paraíso pra arqueólogos, etc. e tal. É incrível. Olha que legal. Aqui no museu tem uma reconstrução da casa do cirurgião. Que é como a casa do cirurgião seria. Que é aquela que a gente viu com um monte de coisas velhas, né? E assim seria. Olha que interessante. Minha sala. Ó, com o negócio no chão. Coisinhas ali. E aqui seria um quarto. Legal. Bom, pra variar, eu me perdi. É, quer dizer, eu sei onde eu tô. Mas eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Que é no último monumento. Que é o teatro. Que eu acredito que seja o monumento mais legal. Porque é parecido com o coliseu. Mas eu estou perdido. E assim que eu encontrar, eu volto. Galera, e aqui atrás de mim fica o amplo teatro. Que um dia já apareceu com... Foi do mesmo jeito que o coliseu, né? Da mesma estrutura... É... Como fala? Arquitetônica. Do que o coliseu. Hoje tá em ruínas, tá assim. Mas já foi bem grandão. Eu tava lendo a história. E foi um dos maiores... Os maiores... Amfiteatros, né? Da época. Logo atrás... Logo atrás do coliseu. Aconteceram aqui em Rimini. Muito legal. Muito interessante. E com o teatro eu fecho o nosso rolê romano. Aqui em Rimini. Espero que vocês tenham curtido. E não esquece de se inscrever no canal. Dar joinha. Que eu espero publicar mais vídeos enquanto estiver aqui na Estália. Beleza? Obrigado, galera. Tchau.